Porra, Renan, olha só uma coisa, estou super volado essa semana, cara, porra, marquei com as meninas umas paradas aí pra mim, meu nome é Cid, tá, não falei nada não, que eu estou meio, estou meio nervoso, estou meio empilhado hoje, estou meio, eu não estou legal hoje não, valeu, mas porra, cara, eu entendi que eu fico puto, porra, você marca uma parada com a menina, menina super legal, menina, entendeu, entrou na sua, no lance, bacana, numa vibe legal, porra, a menina, porra, desaparece, cara, aí tomou muita pessoa e tal, e a menina também vem com uma história trabalheira de seguinte, cheia de paranoia, cara, mulher não quer você, mulher não quer você, cara, você vai dormir, cara, então até eu vou pegar aqui essa semana uma colheita aqui no jornal, porra, comprar uma picapezinha pra mim, uma fantia, cara, mas porra, gostei de ir direto com a mulher, cara, não lembro, é bom, mania, legal, mas porra, tu gastas muito dinheiro, cara, e outra coisa, eu fico na internet teclando, cara, ver se rola uma parada legal, porra, às vezes a transa, a maneira, você vê que vai rolar um negócio bacana, porra, mas a mulher, cara, tudo enrolado depois, porra, a mulher, tudo, doente de paranoia, qualquer traverna, fica ficando puto, sabe, porra, desesperado, cacete, porra, porra, você tem que saber o que eu vou fazer, entendeu, porra, fica assim, eu desgaste aqui um pouco, entendeu, porque eu fico estressado, cara, eu não fico estressado, não sei o que eu vou fazer, e tu não fica assim, porra, aí você tem que minha mãe falar, porra, para com isso, porra, não dá não, cara, meu irmão, fica estressado, a pessoa fica pilhada no negócio, porra, tu tá esperando a coisa, porra, aí eu vou dar uma personal na minha academia, porra, meus alunos ficam tudo puto, cara, eu tô acelerado, eu tô acelerado, cara, tô acelerado, porra, eu quero que eu rola um negócio maneiro, pra mim não rola um negócio legal, não rola um negócio maneiro, porra, a mulher vem, sabe, travando, travando o negócio, porra, e cai de nós, minha gente, eu sei que eu sei fazer maneiro, cara, eu sei que eu sei fazer maneiro, eu vejo, porra, eu vejo, tomou um lance, um romance, rolando um negócio bacana, sabe, e aí, porra, a mulher vai passando semana, passando semana, tu vê que a mulher tá marradona, cara, e aí, cara, eu tomo até vodka pura, eu fico meio puto, tomo vodka pura, eu esqueci essas porra, cara, até eu tô meio tenso, porra, essas porra, antes de malhada, eu vejo se eu tomo um negócio, cara, não gosto não, cara, ficou muito pilhado, entendeu, aí tomo logo vodka, porra, que eu vou trabalhar malu, cara, eu na academia, falava, pá, que tomou o que hoje, eu não tomei nada, minha gente, tomo um pouquinho de vodka, assim, de casa, que porra, não é não, meu irmão, é muita frustração, eu fico muito puto, cara, tava, tá me dando um desespero, entendeu, eu vejo, porra, cara, não sei se focar a cara de uma pessoa, entendeu, porra, eu vou ficando nervoso, cara, é isso mesmo, mas é uma maneira de eu descontar, eu resolvo tudo aqui, eu não bato ninguém, eu faço mal a ninguém, só não posso ficar estressado, eu fico estressado, eu dou uma socada aqui, entendeu, eu vou à academia mais calma, porra, então eu falo com você, meu irmão, fica frustrado não, a hora que tu achar que não tá rolando um negócio, porra, fica na boa, entendeu, vai dar aula aos seus alunos, vai, se acalma, porra, porque uma hora vai rolar, meu irmão, uma hora vai rolar, é o recado que eu dou pra você, não faz bobagem, nada de violência, na rua, entendeu, gratuita, do nada, por quê, entendeu, porque, porra, a gente resolve, cara, uma hora vai rolar um negócio legal, porra, eu sou um cara maneiro, eu sou um cara maneiro, cara, não tem por que eu ficar sozinho, porra, eu fico meio puto mesmo, porra, isso aí, porra.